Oi gente, tudo bem? Pra quem tá chegando agora, meu nome é Amanda, mas pode me chamar de Amandinha. E hoje nós estamos aqui em Foge do Iguaçu. E o passeio de hoje é aqui no Marco das Três Fronteiras. Vem com a gente conhecer! A Amanda começou com as lojinhas, pela lojinha, né Amanda? Vendo os artesanatos que tem aqui. Eu nem conheci da como a coisa que mais quebra quando está sobre minhas mãos. É, a Amanda já quebrou várias. E olha, deu medo. Ah, olha isso aqui em cima. Ai que lindo. Isso não é brinquedo pra criança? Isso não é. Isso não é brinquedo. Tchau. Aqui é o Brasil, lá é o Paraguai e lá é a Argentina. Por que o Paraguai é diferente? O que? É a bandeira do Paraguai, as cores da bandeira do Paraguai. Não, é mais quadrado. Ah, aí eu não sei. Aí pergunta. Aí é uma pergunta a se fazer, né? O sol faz muito, é vir assistir o porro do sol aqui. A gente só vai ver o rastro, não vai ver o porro do sol. Mas valeu, né? Gente, tá começando a chover. Ai meu Deus, tá começando a chover. Aí gente, é só nadar até a Argentina. É? É só nadar até a Argentina. Ah, é. Tá. Mergulha ali, ó. Foi pra Argentina. Amanda está na tríplice fronteira. De um lado o Brasil, de um lado a Argentina e de um lado o Paraguai. O dia que a Amanda pisa nos três países ao mesmo tempo. E assim nasceram os países super poderosos usando as suas super super fronteiras. A Argentina, Paraguai e Brasil derrotamos o crime e a expulsos do mar. E a Amanda encontrou... Tchuuu! Um parquinho, ó. Vai lá, Amanda. A dogem, ó. Os Índios Caiparans, uma tribu muito guerreira que acreditava que o mundo era governado por É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.